Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos, porque neles vivemos. Clarice Lispector em um sopro de vida. Clarice publicou seu primeiro conto aos 19 anos, mas o seu primeiro livro, Perto do Coração Selvagem, só foi publicado quando ela já tinha 24 anos.